DJ Pardal, produção Preparado pra guerra, os moleque é bolado Nossas armas são potentes A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime não vai parar Porque se sai enorme vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito Os moleque dá lazer Hoje só moleque experiente Nós temos socorro e dinheiro é de monte Olha só que coisa louca No olho a Juliette Na cabeça vem a toca A guerra já começou E a rotina não para Quem partiu pro arrebento Só quer ver a sua cara Temos AK e Granada Já tamo evoluindo Pra chegar 2011 Os assaltos é sucedido Produções Guerreiro que é guerreiro Entra na guerra e não cansa É a família de lazer Unido igual uma aliança Guerreiro que é guerreiro Entra na guerra e não cansa É a família de lazer Unido igual uma aliança Nosso sucesso partiu Com a consideração Só papo reto sem brecha Pra mais um vacilação Não seja um tolo Não seja um tolo Amante do dinheiro Batalha dia a dia Pois você é um guerreiro 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 que é guerreiro Entra na guerra e não cansa É a família de lazer Unido igual uma aliança Unido igual uma aliança Só quer ver a sua cara Só quer ver a sua cara Temos AK e Granada Já tamo evoluindo Pra chegar 2011 Os assaltos é sucedido Guerreiro que é guerreiro Entra na guerra e não cansa É a família de lazer Unido igual uma aliança Guerreiro que é guerreiro Entra na guerra e não cansa É a família de lazer Unido igual uma aliança Música Música Música